A gente vai montar então 20 cestas básicas, saindo aqui com minhas ajudantes. Ah, você reparou que eu me arrumei? Ah, tô bonitinho, só que não. Fala pessoal, hoje é sábado, dia 1º de junho, dia de fazer boas ações. Eu sou o Fabiano e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Então pessoal, a gente conseguiu umas doações via PIX ali, com os valores bem legais. A gente vai conseguir ajudar bastante gente agora. Então a gente já tá indo pra começar a destinar esse valor aí pras pessoas que estão precisando. Então eu conversei com o Rui lá da Serralheria do Axé, do bairro Passo do Feijó, que a gente ajudou ele esses dias aí. E uma das prioridades dele é embalagem pra marmita. Então a gente vai vir aqui e vamos comprar algumas pra deixar pra eles lá. Então a gente veio aqui numa distribuidora de embalagens, que a gente vai pegar umas marmitas aqui pra ajudar eles lá. A gente tá levando pra ele aqui 250 embalagens de marmitas. A gente tá comprando aqui na distribuidora de embalagens de alca-house, aqui na Frederico Dino 375. Então aí já enchemos o carro com marmita, agora vamos entregar. A gente vai montar então 20 cestas básicas, saindo aqui com minhas ajudantes. A gente tá saindo do atacadão. A gente vai montar 20 cestas básicas e amanhã provavelmente a gente vai voltar pra fazer mais. Aí pessoal, o carro tá lotadão de coisa. A gente vai entregar agora essas marmitas pro Rui ali no Passo do Feijó. O patroa tá aí. Filhota tá ali. Tem vergonha. E a gente acabou de fazer um rancho aqui e vamos montar 20 cestas básicas. Amanhã a gente vai mostrar aí a montagem. E aí pessoal, então a gente vai deixar pro Rui. Rui. Rui aqui da Serralheria do Axé. Agora é cozinha solidária. Agora é cozinha solidária então. Fizemos um banho ali. Ah, que legal. O telefone é 51985-67-3604. É a chave Pix também. Se quiser ajudar então eu vou deixar na descrição aqui. O telefone que ele passou agora é um Pix. E ele tá ajudando a comunidade aqui do Passo do Feijó. Tão fazendo a média de 6, 120 marmitas por dia. 100 e 120 marmitas por dia. Quem puder aí ajuda então aqui o Rui. A comunidade pode feijó agradece. Isso aí. Aí meu povo, olha que bacana nossas compras. A gente vai conseguir montar os 20 cestas aqui então. Açúcar, feijão, arroz, óleo, massa, papel higiênico, biscoito, doce e salgado, suco, sabonetes, maionese, café solúvel e molho de tomate. Acho que vai, dá pra ajudar bastante gente aí. O pessoal vai ficar feliz. E desde já agradecendo aí quem ajudou. Um agradecimento especial ao Tiago aí que fez uma doação. Um valor considerável. A princípio a gente vai começar a montar 20. E sobrou, a gente vai montar depois mais. Até pra gente ver como é que vai fazer. Como é que vai ser a logística de entregar essas 20 cestas básicas. Então a princípio vão ser 20. Aí depois a gente monta mais. Ah! Aparece muito. Ah, você reparou que eu não arrumei. Ah, tão bonitinho. Só que não. Vamos focar no serviço. Vamos parar de frescura. Ó, a gente tá montando aqui então as cestas. Quantos itens a gente fez? Somou antes? 17, ó. Mais ou menos em cada um. Tá. Vamos montar aqui então, ó. Um óleo. Um feijão. Tudo marca a boa. Dois quilos de arroz. Dois quilos de arroz. Blueville. Pacote de massa. Atrização. Um óleo. Dois quilos de arroz. Três, quatro, cinco. Açúcar. Seis. Seis. Vamos pegar aqui. Uma maionese. Um café. Um molho de tomate. Nove. um biscoito bolacha bolacha biscoito 11 dois sucos 13 aí aqui vai mais 14 15 16 17 são 17 itens então que a gente está mandando aqui nas cestas que vão ser 20 iguais é isso aí 20 cestas então embaladinhas oi e depois a gente vai preparar mais 20 eu acho 17 itens em cada sexto é muito legal muito obrigado e quem ajudou aí nas doações e quem quiser continuar ajudando a chave pique está na tela bom então a gente não conseguiu fazer a entrega dos 20 das 20 cestas básicas no naquele dia que eu falei no vídeo ali e aí a gente por outros motivos pessoais aí não deu para fazer as entregas e a gente comprou mais 20 e a gente entregou 40 acompanha a vida e a gente está comprando itens para mais 20 cestas a gente não conseguiu entregar aquelas ainda vamos entregar 40 Então eu cheguei agora em casa Pessoal, cansadão Minha casa está virando só ponto de arrecadação A gente vai montar Tenho 20 cestas básicas prontas E a gente vai montar mais 20 No final de semana a gente vai entregar 40 cestas básicas Que foi da ajuda de vocês Que fizeram doações para o nosso Pix E a gente comprou separadamente E vamos fazer a montagem separadamente 17 itens para cada cesta Tá lotadinho Tem quase 300 quilos de alimento dentro do carro Vamos lá ajudar essas famílias que estão precisando então Aí pessoal, então Pessoal se organizando aqui Fazendo uma fila Todo mundo vai pegar sua cesta A gente vai poder ajudar bastante gente A gente vai ajudar o mesmo e o mesmo A gente vai ajudar o mesmo e o mesmo A gente vai ajudar o mesmo Quando você vai viver Tipo 9 de milagre Tipo 9 Pessoal Tipo 10 Tipo 12 Tipo". Tipo 12 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal